No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre goleiro, o Grêmio tá buscando goleiro no mercado, tá muito difícil e Marcelo Groi entra, entra na lista novamente aí, na mira na verdade do tricolor, cara Marcelo Groi, eu vou explicar pra vocês como é que tá a situação e o porquê que o Grêmio pode buscar ele, mas antes eu quero lembrar gurizada, da Forra Bet, isso mesmo gurizada, a Forra Bet aí, tá te dando bônus brabinho, pra vocês fazerem aquela aposta marota amanhã, ó, final da Copa do Mundo Argentina e França e vocês não podem perder essa oportunidade de ganhar aquela grana, a Forra Bet paga muito bem, tem cotações altíssimas, eu já fiz aí nesses últimos dias também, aposta, fiz dinheiro, tô mostrando aí na tela pra vocês, cara, a aposta que eu fiz, o depósito que eles me fizeram, o saque que eu fiz, consegui trazer aí no PIX, cara, tudo muito rápido, muito fácil que eu consigo fazer lá pela Forra Bet, então não percam esta oportunidade, né, essa véspera aí de final de Copa do Mundo, tô mostrando pra vocês que é muito simples e por lá vocês conseguem ter lucros altíssimos, vocês vão lá e não vão se arrepender, beleza? Gurizada, vamos para o vídeo agora, falar sobre Marcelo Groi, mas por que Noteca? Por que Marcelo Groi? Por que essa loucura? Então, o Grêmio desistiu oficialmente, oficialmente, deixa eu até colocar aqui na tela, ó a minha anotação, de Gabriel Vasconcelos, isso meu, o Grêmio desistiu do goleiro Gabriel Vasconcelos, que é o jogador aí, goleiro do Coritiba, gurizada, o goleiro do Coritiba não está mais nos planos do Tricolor, goleiro de 30 anos aí, não quer ser negociado, o Coritiba não quer negociar ele, falam que ele é inegociável e por isso o Grêmio não tentará, neste momento, uma nova oferta pelo Gabriel, o goleiro do Coritiba. A negociação envolveu uma quantia financeira, além de outros jogadores, que tiveram aí os nomes mantidos no sigilo. O Coxa prontamente rechaçou qualquer chance de negociar o Gabriel Vasconcelos, que foi um dos destaques na campanha da permanência na Série A, e recentemente o Gabriel renovou com o time paranaense até o final de 2026. Revelado isso, o Alberto Guerra disse, esse negócio não sai, não evoluiu. Exclusivo aí para a Rádio Gaúcha, ele disse sobre a negociação com o Gabriel Vasconcelos. Sem a liberação então do Gabriel Vasconcelos, o Tricolor está voltando ao mercado para buscar um camisa 1, o Grêmio busca um goleiro. Entenderam que é necessário o Grêmio contratar um goleiro. Mas por quê? E qual? Mano, um goleiro experiente, é isso que o Grêmio busca. Breno e Grando vão permanecer? Cara, não sabemos se os dois vão. Eles estão recebendo propostas, pode ser que algum deles saiam, não sabemos se saem os dois, mas a ideia do Grêmio é ter um experiente para manter aí no elenco. E quem pode ser esse goleiro? O próprio aí presidente também já não quer mais saber de estrangeiros no time, até porque já tem muitos estrangeiros. A chegada do Cristaldo, do Carbagio, já tem o Kahneman. O Kahneman não vai permanecer, mas daqui a pouco já pensou o Soares. Cara, enfim, tem o Vila Sante também. Kahneman, Vila Sante, Cristaldo, Carbagio. Se vem o Soares, imagina. Não sei se tem mais algum, mas enfim, é assim que tu pode jogar ali no Brasileirão. Então o Grêmio não quer mais estrangeiro. Pelo menos para o goleiro, não. Então, o que a gente pode esperar disso? Um goleiro experiente, um goleiro bom, um goleiro que não seja estrangeiro. Marcelo Groi. Mas vou notar aí, tá maluco. Como é que tá a situação do Marcelo Groi? Então, gurizada, do Marcelo Groi, a situação é a seguinte. Marcelo Groi, ele ainda está vinculado, né? Lá ao Al-Itrad, lá da Arábia Saudita. Porém, ele não tem ideia de permanecer. Ele tem um vínculo contratual até a metade do ano que vem com o Al-Itrad, né? Porém, porém, lá no Al-Itrad, ele recebe um salário muito alto, gurizada. Muito alto. E esse pode ser um grande empecilho para o Grêmio contratar. A não ser que entre investidor também para contratar Marcelo Groi. É essa a informação. Surgiu aí esse rumor que sim, o Grêmio estaria interessado na negociação de Groi, de repatriar o jogador. Ele não deve se manter na Arábia Saudita, então ele já pode assinar um pré-contrato por conta dele já estar terminando o contrato na metade do ano que vem. Então, ele assinaria um pré-contrato e poderia chegar a partir de janeiro a custo zero. Então, Marcelo Groi pode ser uma, cara, uma baita surpresa aqui para nós, gremistas. Mas não esperem para agora. Se acontecer isso, janeiro, fevereiro, por aí, a gente pode ter aí alguma movimentação. O Grêmio quer contratar goleiro. Isso é fato. Goleiro bom, no mercado, experiente, não vai pagar muito barato. Se for para investir pesado, Marcelo Groi. Então é isso aí, gurizada. Deixa o teu like, te inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Eu estou postando direto por lá diversas notícias que, às vezes, eu trago depois em vídeo aqui para vocês. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Falou e... Boa! 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 Boa!